Livre para voar, não quero essa gaiola Livre para voar, não quero essa gaiola Livre para voar, não quero essa gaiola Então pé na dobradiça aqui, o pai já vai embora Bom dia meu amor, já é hora de acordar Vou correr pro fogão, seu pão de queijo vai queimar Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Cinco, quatro, três, dois, um Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim, vim Cinco, quatro, três, dois, um Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim, vim Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos, 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 vamos. Barulho, barulho, para quem gostou da entrada do L.A.? Barulho, barulho, para quem? Jurados, três, dois, um. L.A. passando, barulho, para quem é familiar? Próxima.